Bora pra mais um vídeo informativo aqui no Arena Futebol, mas antes, é claro, vou pedir pra você se inscrever, ative a sineta, marque todas as notificações, deixa o like aí e segue a gente lá no Instagram. Atlético Mineiro e Cruzeiro decidem o título do Campeonato Mineiro 2022 em partida única com o Mineirão como palco do confronto. O Super Clássico Mineiro pelo estadual acontece neste sábado a partir das 4h30 da tarde. A grande final terá transmissão ao vivo na TV Globo, mas se você quiser uma alternativa, estaremos acompanhando o jogo com a melhor narração aqui no canal, o link tá aqui na descrição, também tá passando aqui em cima no card. O Cruzeiro vem de vitória sobre o Atletique por 4x1 no último sábado e esperou apenas a definição de Atlético Mineiro e Caldense. O Galo seguiu mostrando força na competição e bateu a Caldense por 3x0, dessa vez como mandante no último domingo. Lembrando que não haverá vantagem técnica para o confronto pelo título, o campeão será a equipe que vencer a partida do próximo sábado. Em caso de empate, o troféu irá para quem vencer a disputa nos pênaltis. Atlético Mineiro e Cruzeiro pela final do Campeonato Mineiro 2022, lembrando, o link tá aqui na descrição, também tá passando aqui em cima no card. Deixe aqui nos comentários o seu palpite, quem leva a taça. Eu vou ficando por aqui, tchau fui e ótimo clássico a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho